Em meio às comemorações de 61 anos da UFSM, diversas obras foram inauguradas no campo sede entre os dias 13 e 16 de dezembro. Na segunda-feira, dia 13, aconteceu a cerimônia de inauguração do prédio 26E, no Centro de Ciências da Saúde. O local já vinha sendo utilizado para atividades do curso de Fonoaudiologia, inclusive a Clínica Escola, que presta atendimento à comunidade. O prédio também está ocupado por setores do Hospital Universitário de Santa Maria. Estar aqui concretizando, formalizando um sonho tão esperado e batalhado, no mesmo ano em que comemoramos os 50 anos do curso de Fonoaudiologia da UFSM, é muito representativo. No dia 14, terça-feira, data do aniversário da UFSM, foi a vez da solenidade de entrega das obras de modernização, ampliação e reforma do restaurante universitário. Na quarta, dia 15, a Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia, a Agitec, inaugurou sua nova sede. E também foi entregue o Espaço Dinâmico e Interativo da Incubadora Tecnológica de Santa Maria. Dia 23 de dezembro, a Inovação 5. Eu sou muito grato a todas e todos que palminharam juntos, desde o princípio, que se agregaram ao longo do caminho, porque foram adquirindo confiança naquilo que nós propunhamos como estratégia de crescimento desta universidade. Já na quinta-feira, uma série de obras foi entregue em cerimônia com a presença de representantes do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Entre elas estão o Laboratório de Modelagem Animal, o Laboratório das Humanidades e o Prédio da Divisão de Patrimônio. Várias dessas obras foram executadas com apoio da Financiadora de Estudos e Projetos, a FINEP.